Mano, a diferença que é com os caras, véi, olha a diferença que é, mano, se isso aqui fosse a polícia, já estaria, esses caras aqui, eles já estariam lá na praia, ali embaixo, tá ligado? Pra poder pegar cover, no rádio, já estaria gritando, que é a pressa central, apoio total, prioridade, prioridade, é a gaga, QTH, meu QTI, até falei errado, eu acho, tá ligado? Rapaz, rapaz armado, que não sei o que, mano, os caras mataram o Eltin, e eles estão numa tranquilidade, algemaram a moça, e a conversa só, só está indo, tá ligado? E se fosse a polícia, já teria matado até a menina aqui, não é não?